Salve São Gabriel, anjo da guarda, protetor dos Filhos da Luz, povo que vem sendo escolhido por Jesus. Amém. Em direção à eternidade, todos caminham sem ter mais dúvida. Esses que vêm lendo a palavra viva de Deus, seguramente posso até dizer, convosco estamos todos os dias ao vosso lado, onde ninguém mais venha tirar um só que já tem o sinal de Deus. Por toda a terra, a luz permanece em cada coração, mas aqui a luz é mais forte, onde moras, irmão. Lugar sagrado que sustenta a igreja primitiva. Esta está acima de todas, porque assim já tinha sido escolhido Tacuaras. O mundo ainda irá conhecer quem é o verdadeiro Pedro II, quero dizer, a humanidade. Por isso é que estamos juntos, os anjos aqui permanecem dia e noite, para que nada venha acontecer de ruim. A substância de tudo isto se dá pela força que tem essa igreja. É nela que a luz dará um sinal, como aconteceu no dia que levantaram a primeira haste. Dali em diante, ficou sendo vigiada por todos nós. Daqui sairá tudo aquilo que já foi escrito pelos profetas antigos, um passo para a eternidade. Virá um que mora num país distante para guiar o povo eleito. Vem, irmão, tu mesmo escreves a tua personalidade diante de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, Filho de Maria, que é nossa mãe também. Salve Maria! Valor na Capela Cristina, mas que tão logo se transformará em cinzas devido aos escândalos que existem lá dentro. Deus, por sua vez, não mais permitirá vendo sua mãe no meio dos escândalos. Seu povo escolhido passará a reconhecer quem é Pedro II e a figura de Maria, junto com seu santo, seu filho Jesus, aqui ficará até o momento de sua vinda gloriosa. São Gabriel e Pedro II. Este assunto que eu vou comentar é um assunto muito polêmico para a maioria que não acredita, que tem dúvida da segunda vinda de Jesus. Infelizmente, o satanás consegue colocar na cabeça da maioria que isto sempre foi falado, sempre foi dito, né? Que o fim chegaria, mas nunca chega, mas vamos pensar assim, se for possível, né? Do jeito que eu penso, vamos ver se isso bate também com o pensamento de vocês que estão aí ouvindo e assistindo esse programa. As mensagens, as profecias, não só da Palavra de Viva de Deus, como várias outras profecias, como Garabandal e Padre Pio confirma também que depois, naquela época, Nossa Senhora apareceu para os três crianças e comentou, bem mais crianças, cinco crianças. Então, Nossa Senhora fala que iria existir mais três papas. Então, nós estamos nesta profecias, né? Que Nossa Senhora revelou a essas crianças. Se nós levar isso a sério e não duvidar, O que está lá hoje, no Vaticano, os dois que estão lá, estão com mais de 80 anos. Então, se não for para esta nossa geração agora, se não for para a minha, para a nossa época, até quando esses papas vão ter vida? Muito tempo não vão ter, porque a duração de vida do ser humano é 80, 90, o máximo 100. Se nós, eu posso, claro, eu não posso dizer que vou estar presente para ver isso, não posso garantir, que eu não garanto também que amanhã eu vou estar vivo. Mas a gente sendo bem mais novo do que eles, isso vai acontecer agora na nossa época, porque senão essas profecias vão ser jogadas fora, vão ser descartadas, não pode. isso é agora para a nossa época, o profeta Papa Pedro II, ele sempre falou, para nós se preparar, para nós estar preparado, que a vinda de Jesus está próxima. Então, depois deles, nós não podemos esperar um bom Papa, lá dentro do Vaticano. depois deles, é o anticristo. É isso que está escrito lá nas profecias. É isso que nós devemos acreditar. Nós não podemos duvidar nem um pouquinho dessas profecias, porque senão as pessoas vão ficar em dúvidas e não pode acontecer isso. Como que o profeta, há 45 anos, sempre falando sobre esse assunto. Hoje, nós querer falar um pouco ao contrário disso, amenizar isso. Isso a gente não pode, de jeito nenhum. Claro que cada um pensa de um jeito, cada um tem o seu pensamento, todo mundo tem o seu direito de pensar. Mas aqui nesse programa Palavra Viva de Deus, nós temos que falar em um tom só, em um pensamento só. Isso nós não podemos desviar para nenhum lado. Porque senão, as pessoas que estão acompanhando, vocês que estão acompanhando esse programa, há anos, e muitas pessoas, e muitas pessoas começam a participar, há pouco tempo, já estão nesse caminho, eles vão ler uma coisa e depois a gente pode comentar outra. claro que nós todos aqui que estão na frente agora do programa, ninguém é perfeito, todos nós podemos dar uma falha, acontecer alguma ideia que não bate, isso é normal, pode eu errar hoje, amanhã eu vou tentar consertar, e assim vice-versa. Mas o que eu peço para vocês, o que eu tenho guardado na minha mente, é o que o profeta sempre falou, é nisso que eu devo me agarrar, é nesta fé que o profeta, Papa Pedro II, passou para nós. Mais ninguém, nós hoje estamos aqui, o profeta passou para os filhos, para nós tomar conta dessa igreja, para nós tomar conta do que ele deixou de sagrado, que a sagrada face, a palavra Deus, a arca, esta igreja, isso ele deixou, ele confiou em nós, os filhos, para cuidar disso. Mas não quer dizer isso que a gente vai ser sempre certo, firme nas palavras, ver, pensa comigo, que até, o demônio é tão astuto, que ele até na frente do sacrário, quando o pai estava, o profeta estava recebendo a mensagem, o demônio tentava enganar ele com as escritas, e Deus pedia autorização, se podia, Deus tinha vez que não era proibido, era proibido divulgar aquela mensagem, que o demônio queria enganar ele. Então imagine nós que somos filhos, os netos, então eu peço para vocês não se espelhar através de nós, quando a gente, tipo, a gente falha, tem uma falha em alguma coisa, ou deixa alguma coisa a desejar, vocês têm que se agarrar firme no que o profeta deixou, no que ele falava, no que ele deixou escrito, e que outros tiveram a revelação a mesma coisa, sobre o mesmo assunto, nós não podemos desviar nem um pouquinho para o outro lado, é isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo, é para a nossa época, sim, pode ser que, como eu disse, pode ser que não seja para mim, pode ser que não seja para um dos meus irmãos, que ninguém pode garantir que eu vou viver até esse tempo, agora, mais uns anos para ver isso, a segunda vinda de Jesus, mas é que é para agora, é, porque o que está lá dentro do Vaticano, ele não vai poder viver muitos anos, muito mais do que essa, o que nós, a nossa, a nossa vida, né, a nossa, nossa idade, vamos dizer, se eu tenho 46 anos, ele tem 80 e poucos anos, ele não pode viver mais do que eu, se eu tiver saúde, né, então, é para mim, é para mim, é para nós, o que vai acontecer agora, não é para os meus filhos, não é para os meus netos, a gente não pode pensar desse jeito, assim eu penso, assim pode ser que muitas pessoas, pense desse jeito também, ou não penso desse jeito, mas a gente não pode jogar fora, todas essas profecias, que as crianças que receberam essa profecia, elas não poderiam mentir, todas essas mensagens que o profeta recebeu, não pode ser mentira, então, se o profeta falou, que nós devemos estar preparado, é para agora, não é para depois, não é para mais daqui, não sei quantos anos, que muitas pessoas podem pensar desse jeito, eu tenho, muitas pessoas podem pensar, não, eu tenho que, vencer na vida, eu tenho que ter, ainda o que eu penso ter, não, o que a gente tem que pensar no dia de hoje, o dia de amanhã, é Deus que vai dar, o que nós devemos cuidar, é da nossa vida aqui, hoje, o que nós estamos fazendo, para com Deus, para com a minha família, para com o meu irmão, para proteger, a casa de Deus, para falar somente a verdade, doa quem doer, o que nós temos que sempre, estar presente, a todo momento, nessas dúvidas, a gente não pode, afrouxar, a gente não pode, ficar com medo, se as pessoas dizer, que não, não é assim, ou isso, aquilo, a gente, ir na onda, dessas pessoas, a gente não pode, o profeta, foi sempre firme, tinha padre, podia vir bispo, podia vir qualquer um, ele não desviava, o caminho dele, porque aquele tal fulano, falava, pensava desse jeito, pensava do outro, o profeta, sempre falou a mesma coisa, até quando ele falava, com os próprios irmãos, os próprios irmãos, tentavam tirar a cabeça dele, mas ele batia, isso eu vi, muitas vezes, quando eu levava ele, para conversar com os irmãos dele, Bento, deixa disso, isso não é, isso não vai acontecer agora, isso, aquilo, e ele sempre falando, no mesmo assunto, sempre na mesma coisa, sempre falando, para os irmãos, que vocês tem que estar preparado, que ninguém sabe, o dia de amanhã, claro que se, está escrito na Bíblia, nem o filho, nem Jesus, sabe o dia, só o meu pai, assim ele falou, mas tudo está aí, a vista, as claras, para nós ver, o que está acontecendo com o mundo, com o Vaticano, com a, 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 todo mundo falando na internet, os estudados, todos falando, da implantação do chip, a hora que chegar, isso aí, a implantação do chip, será que vai, vai haver mais o que, que que você, precisa ver mais o que, para a gente dizer, para você dizer, que isso aí, nós estamos no fim, porque depois disso aí, é só Jesus, é só Deus, voltando na terra, mesmo agora, o que nós estamos passando, que a maioria, não sabe mais o que fazer, a maioria, estão perdendo a fé, não participam mais, da igreja, os padres estão, com as portas fechadas, não querem mais, estar junto, com a, com a população, não tem mais fé, não tem mais coragem, de enfrentar, o que está acontecendo, para dar, a, a comunhão, para dar a confissão, para dar, o que o próximo, precisa, então, o que que nós, esperamos mais, do que isso tudo, que está acontecendo, nós não podemos, imaginar, ou, ou tentar, pensar, que isso vai melhorar, ou que vai entrar, assim como, a gente já conversou, com, com os padres, com o bispo, lá no Rio de Janeiro, lá em Minas Gerais, eles, eles esperam ainda, o novo Papa, um Papa bom, eles, estão indo, tudo contra, as profecias, então, nós não podemos, pensar desse jeito, isso é meu pensamento, não sei se, todos, entenderam, a gente, é como a gente, sempre comenta, a gente tem, muita dificuldade, de se expressar, ou de falar, algumas palavras difíceis, porque a gente, não tem estudo, mas, sobre esse assunto, muitas, muitas pessoas, podem vir, tirar isso da cabeça, querer tirar isso, da cabeça da gente, mas isso, graças a Deus, isso, não vão conseguir, vocês podem, ser humano, a gente sabe, que eles vão, eles vão, implantar o chip, as pessoas, só vão poder, comprar, fazer negócio, com a, com a nova, ordem mundial, com a, a lei deles, eles, podem até tirar, tudo que a gente, tem na nossa mão, hoje, de coisas materiais, mas isso, eles não vão conseguir, tirar, essa nossa fé, a fé que nós, temos em Jesus Cristo, a fé, nessas profecias, a fé, nessas mensagens, da palavra, viva de Deus, como a gente diz, a gente não é perfeito, a gente sempre tem, os nossos erros, mas esse, a gente não pode, falhar, a gente não pode, pensar ao contrário, disso que está acontecendo, disso que está escrito, que a vinda de Jesus, está próxima, e é para nós, agora, para a nossa geração, sim, por isso que nós, devemos estar preparados, pode ser, que não seja, para mim, como eu falei, mas pode, para vocês, que hoje, estão, são pessoas novas, assim, a gente se considera, ainda novo, né, é para nós, é para a nossa geração, porque isso, tudo que está acontecendo, no mundo, isso não vai, virar ao contrário, isso só vai, cada vez mais, crescer, essa onda, essa, essa maldade, que está, no ser humano, de só querer, para o mundo, para meia dúzia, de pessoas, esse é, o pensamento deles, acabar, com a, uma boa parte, da população, e ficar, o mundo, só na mão, de poucas pessoas, assim, eles pensam, assim, é o pensamento deles, mas, o plano de Deus, é outro, Deus vai fazer, uma limpeza, assim, quando ele, em tomar, o lugar, de Jesus, o que está, para vir, aí, Jesus, vai vir, e vai tirar, esses, essas pessoas, que foram, contra, a lei, dos profetas, então, nós devemos, ser sempre, firme, nesse pensamento, vocês, que estão, acompanhando, a palavra, viva de Deus, não se espelhe, 100% em nós, filhos, netos, se espelhe, sempre, no que o profeta, falou, no que lhe deixou, assim, eu peço, para vocês, em todo o coração, assim, eu penso, também, eu quero levar, isso, a firme, pode vir, quem quiser, né, questionar, ou tirar, falar, que não é assim, João Batista, é desse jeito, é de outro jeito, não, é que o profeta, falou, e é o que está escrito, é assim, que eu vou levar, até, a segunda vinda, de Jesus, Jesus,